Olá, bem-vindo a mais um podcast Cidadania Viva, aqui em parceria com a Blink 102. Meu nome é Guilherme Ferreira e essa é Jéssica Vitória. E no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre uma retrospectiva desses dois anos de programa Cidadania Viva, né? Nós somos bolsistas e o ciclo, esse primeiro ciclo do programa Cidadania Viva está chegando ao fim, né? Ano que vem, 2024, em fevereiro. Nós não mais seremos bolsistas porque o nosso contrato com o bolsista acaba, né? E possivelmente virão novos bolsistas, né? Então a gente vai fazer uma retrospectiva de como que foi esses dois anos, mais ou menos, de programa até chegar até aqui, né? Meu nome é Jéssica Vitória, eu sou estudante de História da UFMS, Inclusive, me formei esse ano. Essa é uma das razões também pra que a gente não, eu pelo menos, né? Não tenha mais como ser do programa Cidadania Viva, porque a gente precisa ser estudante. Eu e o Guilherme somos estudantes de História. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa pensar seria o que o programa significou pra nossa vida, sabe? Não só na nossa vida profissional, como sendo bolsista, como tendo experiências acadêmicas ali, experiências com design, mas também pro pessoal, né? Eu puxo muito pra isso porque eu encontrei no programa Cidadania Viva pessoas, assim, incríveis, que são pessoas, assim, que contribuíram muito pra minha forma de pensar. E o cotidiano ali dentro, eu acho que traz essa possibilidade de compartilhamento de ideias, porque são pessoas muito diferentes, são pessoas que são de áreas diferentes. Tem gente na área da enfermagem, da saúde, medicina, biologia, enfim, das várias licenciaturas que a gente tem em presente. E o quanto isso é importante pra gente formar o nosso pensamento. Com certeza. E uma coisa que ajudou bastante a gente foi essa questão de, como a gente trabalha com edição de vídeo, de imagem, né? Hoje em dia, como a gente tá bem conectado com a internet e redes sociais, é muito importante a gente saber de utilizar as redes sociais, mídias de vídeo, de imagem, como um recurso pra gente que vai ser professor, né? Na sala de aula. Então, mesmo que a gente não vá ser do comunicador, que é essa questão que o programa traz muito, que é a base, né? A metodologia de trabalho do programa, que é do comunicação, a gente pode fazer isso dentro da nossa área de trabalho, né? Então, a gente pode, por exemplo, se a gente for na sala de aula, a gente pode pedir pra um estudante gravar um vídeo sobre alguma matéria que a gente passou pra ele, fazer alguma... A mesma quando for fazer um PowerPoint, né? Pra ensinar ele a fazer um PowerPoint bom, uma apresentação boa, né? Então, pra além do que a gente faz no programa diariamente, isso também vai ajudar muito a gente também pra nossa profissão, pra nossa vida mesmo, né? Eu sou meio suspeita de falar, porque eu adoro Canva, adoro mexer no Canva, adoro fazer poxa, adoro fazer slide, eu só não sou muito boa com as partes dos vídeos, né? Mas é isso, é tipo, é um conhecimento com as ferramentas digitais que antes eu não me interessaria com isso, sabe? Eu posso usar isso pra minha profissão, eu posso criar um Instagram profissional pra divulgar a minha área, o meu conhecimento, pra divulgar a minha profissão, pra trabalhar realmente com isso. o quanto o programa ajudou nesse sentido também de se posicionar, de se apresentar pro outro, sabe? Olá, meu nome é Jéssica Vitória, eu sou isso, 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 e é assim, sabe? Como me importar pros outros. É, ainda mais quando a gente vê na faculdade, muitos professores falam que essa questão da história, academicamente, já é uma área bem conceituada, já tem bases muito fortes, mas quando a gente vai pra internet, quando a gente vai pra mídias digitais, às vezes a gente sente uma falta de pessoas historiadores, pessoas formadas em história dando sua opinião falando sobre os fatos, acontecimentos históricos então a partir do momento que a gente viu esse negócio, essa coisa no programa, da gente saber se posicionar saber gravar um vídeo, outra coisa, a gente pode ocupar espaços, por exemplo, na internet que antes não eram ocupados, né, então isso pra todo mundo, não só pra gente, mas como pra todas as pessoas que veem a gente, eu acho muito bacana essa parada é, e eu acho que é essencial também falar sobre as experiências que a gente teve fora da internet, né, porque o programa Cidadania não é só a internet, o programa Cidadania também tem acesso à comunidade e teve mais, acho que em 2021, né, que a gente foi mais focado. 22. 21? É, 22, na verdade eu tô achando que a gente tá lá na frente, mas a gente teve, por exemplo, que eu consigo me lembrar, o Cine Rodas, que eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito, porque a gente trabalhou com crianças e eram crianças de um bairro periférico então a gente fazia os ODSs, explicava pra eles como que eram os ODSs, como que era a ONU, e como que eles poderiam trabalhar com isso dentro da sala de aula, isso foi pra mim o exemplo perfeito e a concretização de que realmente eu sou uma pessoa didática, que consigo colocar uma coisa pra, um conteúdo ali pra uma pessoa de o que, de 10 anos pra entender uma coisa de ODSs entendeu? Sim, o Cine Rodas foi essa ação que a gente fez lá em 2022 ainda onde foi uma parceria, né, com a Secretaria de Cultura, que eu acho que era a antiga CC, que hoje é a CETESC com a Mosaic, eu acho que bancava o Cine Rodas foi um projeto, né, que tinha uma carreta itinerária, isso, uma carreta de cinema itinerário que ajudou a gente a, que exibia curta-metragens na parte da noite, né, e na parte da tarde, onde a gente tava mais presente lá, é, nessa carreta era ensinada pras crianças uma pequena oficina de stop motion, né, que é aqueles, stop motion é conhecido como aquelas massinhas, né, mas dá pra você fazer de qualquer material, então esse pessoal apresentava o que era o stop motion pras crianças, aí a gente, nesse momento, enquanto ele tava apresentando stop motion, não poderia ser muitas crianças, né, então a gente fez uma, a gente chamou uma escola ali perto e pra os crianças participarem dessa, dessa oficina de stop motion e durante, enquanto ia um grupo de crianças pra essa oficina, a gente tava dando outras atividades, né, então a gente, tipo, tinha a tenda lúdica que era uma tenda que as crianças pintavam, tinha uma tenda de, que as crianças gravavam vídeos, teve a tenda dos odesses, que a gente explicava um pouquinho mais sobre o que eram objetivos de desenvolvimento sustentável pra crianças e adolescentes, né, então pra mim acho que essa foi uma ação que marcou bastante por tá trabalhando com crianças e adolescentes, né, que de, foi num bairro periférico, né, era o rancho, tipo, ele é um bairro muito grande, ele é o maior bairro de Campo Grande, mas ele tá mais pra periferia de Campo Grande, né, então é muito legal levar essa questão do cinema pras crianças, pros adolescentes, pros adultos, que às vezes não teriam acesso, né, e também trabalhar com as crianças desde cedo, que é o ODS, essas brincadeiras, né. É, eu acho que também uma das coisas que me marcou, esse ano, né, falando um pouquinho mais desse ano, foi o volunteer diving, que era a ideia da gente fazer voluntariado em instituições, é, tipo ONGs, em projetos, e eu participei do Projeto Livres, que é um projeto que ele, é, basicamente, é uma escolinha, tipo um contraturno, assim, um reforço escolar, é, onde as crianças e os adolescentes, eles têm acesso à educação e falam principalmente sobre a cultura brasileira e africana no Brasil, e eles também têm o ensino de música, só que eles, é, os materiais que eles fazem, a música, são materiais recicláveis, então isso também tá ligado com as ODSs, e o Projeto Livres, ele foi, assim, essencial pra mim, é, construir, né, a minha ideia de mundo atual, porque também era uma coisa que foi desenvolvida comigo na infância, né, eu também participei de uma instituição dessa forma lá, na minha cidade, e aqui eu não encontrava, tá ligado, e foi por causa do Cidadania Viva que eu encontrei essa instituição, foi por causa do Cidadania Viva que eu visitei essa instituição, e o quão importante é a gente divulgar, é, pra ajudar mesmo, porque eles são direto precisando de, de mantimentos, de materiais, por exemplo. É, como são ONGs, né, na questão do launcher diving, é toda, tipo, algumas não são financiadas pelo governo, né, então é muito importante a gente dar, dar um espaço pra essas pessoas poderem estar divulgando seu trabalho, pra que possam vir mais pessoas, tanto voluntários, como pessoas que incentivam financeiramente, né, porque todos os projetos, eles têm que ter uma perpetuação, né, e como muitos não tem, não ganham dinheiro do governo, de alguma forma eles têm que sobreviver, né, porque são trabalhos muito importantes, né, que tem, por exemplo, Projeto Livres, às vezes ele tira a criança de estar brincando na rua, num lugar perigoso, e leva ele pra dentro de uma sala, pra ele aprender, é, não só a questão da sala de aula, mas pra ele ter o instrumento, né, eles trabalham muito com a percursão lá, então a gente foi em outros projetos também, como por exemplo, o Projeto Mãe Águia, né, que é, e o outro que recolhe mais adolescentes, esqueci o nome desse, mas enfim. Teve vários projetos ali que estão disponíveis no nosso Instagram. É, eu acho interessante também falar, é, o que que significou, é, na parte pessoal mesmo, de tipo, eu consegui terminar a faculdade e o Cidadania Viva foi um dos pilares que me ajudou a terminar, entendeu? Foi um dos pilares que me manteve dentro da faculdade, porque eu acredito que a questão financeira também conta muito. Ter um projeto, ter um programa que pague, é, e preste, né, um, uma bolsa àquele indivíduo que tá prestando um serviço, é um serviço, é um serviço, a gente tá, a gente produz, a gente, enfim, a gente tá lá todo dia, é, e ter a visão e o reconhecimento do Estado é muito importante pra que a gente permaneça estudando, e o quão é necessário que esse programa continue, é, se perpetuando, né? Com certeza, é, por ser uma lei, né, ele tá garantido como uma política pública, né, o Programa Cidadania Viva. Então, é muito importante que seja visto, né, pelas secretarias de Estado, Cidadania, Cultura, do Esporte, Turismo, que a gente tá agora, que é um programa bom pra os jovens, bom pra comunidade, ele é bom pra todo mundo, né, que, por exemplo, muitas pessoas, é, foram contempladas com o programa, assim, pela Bolsa, mas também nós, como Bolsa, fizemos muitos trabalhos esse ano, ano passado, pra estar junto com a comunidade, pra estar divulgando essa questão da cidadania, pra estar divulgando a questão da cultura, né, então, é muito importante que programas como esse, o nosso continue, por exemplo, e programas como esse existam ao longo do Brasil e do nosso Estado, porque é um programa muito bom, né, você unir a juventude, você colocar ela pra estar dentro desse serviço público, que é dito como uma coisa mais burocrática, e deixar ela um pouco mais leve, trabalhar ações que, às vezes, iam ser muito difíceis, iam precisar de um, de editais à parte, então, é muito importante existir um programa como esse, né, pra incentivar mesmo a cidadania, a arte, a cultura. Chamar o jovem pra política, né, porque é uma área que a gente é renegado, né, que a gente não, a gente fala e a gente não é ouvido, como se o que a gente falasse não fosse importante, e o qual é necessário, a gente entender o programa Cidadania Viva como uma extensão, é, da secretaria, do governo que está, se, que, que é vigente agora, porque representa uma coisa, né, representa a vontade de um governo, então, como a extinção do programa Cidadania Viva, o que que representaria isso, sabe, representaria a exclusão do jovem, representaria a exclusão de uma bolsa social que auxilia a formação de jovens pra que a gente continue dentro das universidades, dentro das escolas, é bom pensar nisso. Sim, porque quando foi pensado, o programa exatamente é pra jovens que estão estudando, né, então não é uma bolsa que, tipo, muitas pessoas não gostam de assistencialismo, essas coisas por um preconceito ou alguma coisa do tipo, mas nós, como jovens estudantes, a gente precisa, tipo, ter uma, ter a questão financeira mesmo, que é muito importante, né, porque muitas, muito, a maioria das pessoas que estão no programa, elas precisam da bolsa pra sobreviver, pra comer, pra comprar um passe, muitas ajudam em casa, né, então não é uma questão de estou ganhando dinheiro por fora fazer nada, né, a gente realmente trabalha, a gente realmente se esforça, a gente bota todo, todo uma, um esforço naquela coisa de você editar um vídeo, você fazer um post, você fazer um texto, que são, que são coisas que são, que se você for pro mercado de trabalho, elas são remuneradas, sabe, a edição de vídeo custa muito dinheiro, se você for ver, e a gente não faz por, por profissional, né, a gente faz toda a questão da comunicação, que a gente tem voz, a gente tem que expressar a nossa voz, e a nossa voz é expressada de diferentes formas, né. Ah, acho que é isso. Acho que por aqui, a gente fica por aqui nesse episódio, a gente falando um pouco da retrospectiva, a minha e a da Jéssica aqui no programa Cidadania Viva, e nos próximos episódios a gente vai também tá falando com outros bolsistas, né, sobre essa retrospectiva deles, nesses dois anos de programa, como for pra eles, e é isso, recados, sinais? Não, não, só siga a gente no programa Cidadania Viva, arroba programa Cidadania Viva MS. No Instagram, isso. E a gente também tem canal no YouTube, canal no Spotify, blog, então acesse nosso canal no Instagram, né, que é Cidadania Viva MS, e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho